Oi, tudo bem? Eu sou a professora Maria Carolina, coordenadora do curso de agronomia e quero estar com você nos próximos cinco anos. A área de agronomia tem grande contribuição social, pois é responsável por levar o alimento do campo para o abastecimento dos mercados. O Brasil é um país essencialmente agrícola, liderando o ranking mundial de exportações de soja e carne bovina. Apresenta destaque também no mercado de café, açúcar e álcool. O profissional formado é muito versátil, podendo atuar em áreas como agricultura, pecuária, zootecnia, ingressar no ramo de pesquisa para o desenvolvimento agrário ou trabalhar internamente na parte administrativa das empresas do setor de agronegócios. Durante cinco anos, você terá à disposição um corpo docente com foco no mercado de trabalho, laboratórios modernos e unidades credenciadas parceiras, como fazendas, institutos de pesquisa, para melhor absorver o conteúdo. E ao final do curso, você receberá o título de engenheiro agrônomo, podendo requerer seu CREA. O Claretiano Centro Universitário possui tradição e experiência com mais de 50 anos de atuação no ensino superior. Além da prática do curso, no Claretiano você conta com todo o apoio tecnológico através da sala de aula virtual ou aplicativo para conferir todo o conteúdo do curso, interagir com seus professores, além de ter acesso a milhares de títulos das bibliotecas virtuais que o Claretiano assina. Ficou interessado no curso de agronomia? Então acesse o site claretiano.edu.br, faça sua inscrição e garanta sua vaga. Você pode realizar o vestibular online, gratuitamente, ou ingressar com sua nota de Enem. Caso tenha alguma dúvida sobre o curso, entre em contato conosco pelas redes sociais ou através do telefone do seu polo ou unidade. Nos vemos em breve! Enem.